Fala galera, começa agora mais um vídeo aqui no canal Amigos do Urbano, eu sou o Vinícius Cabral, estou com o meu parceiro Fernando Ribeiro, belamente trajado. Tudo bem, Fernando, como é que estão as coisas por aí? Tudo bem, Vini, tudo muito bem, se recompondo de tudo de ruim que acontece no Santos, mas dias melhores virão, Vini. Alguém já disse isso, e é isso cara, a gente tem que recolher os cacos e saber que a próxima vitória vai ser saborosa e vai chegar, vamos ter fé que vai chegar, a gente perdeu em 2003, depois de 8 anos ganhamos, depois de 10 anos chegamos de novo, o importante é chegar, uma hora desencanta, e Fernando, como todo mundo já sabe, a gente vai falar hoje de um dos maiores jogadores da história do Santos, o Araquem Patusca, a gente fez um podcast pra ele lá no Amigos do Urbano, e hoje aqui no vídeo, é um react, os jovens chamam isso de react, você comenta algo que está rolando, e a gente é muito jovial, né Fernando? E vamos falar. Claramente, né? É só ver a nossa latinha, como a gente é jovem. E a gente vai falar de um cara que fez muita história, e a gente brincou aqui dos jovens, talvez quem é um pouquinho mais jovem não conheça tudo o que ele fez, a importância dele, a gente até conversou isso no podcast, o Fernando acha que ele está entre os três maiores jogadores da história do Santos, não estamos falando de melhor jogador, ou jogador preferido, mas jogador sim, mais importante, ali perto, ao lado do Pelé, do Zito, eu acho que está entre os cinco e os dez, mas isso pouco importa, porque esse cara foi enorme, a Araquem Patusca foi enorme, Fernando, e isso fica claro pela árvore genealógica dele, né? Ele é filho do Cizino, que é o primeiro presidente do Peixe, irmão do Ari, que é um dos primeiros ídolos do Santos, e primo do Arnaldo Silveira, que é o autor do primeiro gol da história do Santos, além disso, Fernando, ele nasceu em Santos, você como bom bairrista, adora isso, né? Exatamente, a família Patusca, a família Silveira, Pinto de Oliveira, Rato, são famílias que fundaram o Santos Futebol Clube, foram muito importantes no nascimento do Santos Futebol Clube, e o Araquem é descendente destes, o pai dele, o Cizino Patusca, foi muito importante, influente no esporte santista, participou da fundação do americano e depois da fundação do Santos, sendo seu primeiro presidente, e o Araquem, primo do Arnaldo Silveira, que foi o primeiro brasileiro capitão campeão da Copa América, o Arnaldo era o capitão da seleção brasileira em 1919, quando o Brasil ganhou a Copa América no Rio de Janeiro, 1x0 no Uruguai, gol do Friedenreich, e o Araquem nasceu no Santos, né? O Santos é fundado, ele tinha seis anos de idade, quase pra completar sete, o Araquem nasceu em 1905, então toda a infância dele, toda a juventude, foi muito perto do clube, o seu irmão, o Ari, jogou e fez muitos gols pelo Santos, e aí, obviamente, o amor tomou conta de Araquem, que estreou no Santos em 1923, e foi muito bem, fez muitos gols logo no início, se firmou como titular, e foi um dos principais jogadores do Santos, quando o Santos montou o ataque dos 100 gols, a maravilhosa equipe de 1927, que infelizmente terminou como vice-campeonato, mas assombrou e encantou o estado de São Paulo, enfim, foi a primeira equipe a fazer 100 gols pelo Campeonato Paulista em uma mesma edição. Verdade, cara, e assim, de cabeça, não lembro, não sei se você lembra, um jogador que estreou tão bem pelo Santos, Fernando, na estreia dele, ele tava vendo o jogo na arquibancada tranquilamente, assistindo o jogo, comendo a sua pipoca, e ele foi chamado por ninguém menos que o Urbano Caldeira, que era o técnico do Peixe, o Santos jogava um amistoso contra o Paulista de Jundiaí, ele chamou o Araquem pro Santos não ficar com o jogador a menos, né, porque o Edgar tinha se machucado, e ele simplesmente fez 4 gols, 4 gols numa partida que terminou em 5x5. Alguém, você lembra disso, Fernando, alguém que fez tantos gols de cabeça assim do que a gente viu, e estreou? Não, 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 em estreia não, Vim, o Dodô fez o gol em estreia com segundos. Peraí, peraí. É o Dodô que você gosta muito, com segundos contra o Paranaclube, ele faz o gol, mas enfim, que eu me recordo de uma estreia tão sensacional assim, foi essa mesmo, Vim. E assim, o legal é que o Araquem era tão rápido, Vim, que ele integrava a equipe de atletismo do Saldanha da Gama, o Araquem chegou a ser campeão nos 400 metros com barreira, e chegou a disputar campeonato paulista, enfim, não era uma brincadeira, não, ele chegou a competir realmente nessa modalidade. E muito sucesso pelo Santos, muitos gols, e o Araquem era a cara do Santos Futebol Clube naquela época. As camisas não eram numeradas, Vim, mas se fosse, ele teria sido talvez um dos nossos mais famosos camisadéis antes do Pelé. Verdade, um craque que fez, ele atuava um pouco ali, né, no meio de campo, um pouco mais ecoado, não tanto no ataque, mas chegava bastante, ele fez 177 gols em 192 partidas, uma média altíssima que jamais eu vou ousar fazer essa conta de cabeça. E, Fernando... É legal lembrar, é legal lembrar também que, assim, antes de todo esse sucesso que ele se transformou no artilheiro do Campeonato Paulista de 27, ele foi convocado, né, foi solicitado o seu empréstimo ao paulistano, para que o paulistano excursa nas P da Europa. Então, foi o único jogador do Santos que foi cedido ao paulistano, e essa saga do paulistano na Europa virou livro, Vim. Virou livro e você vai mostrar ele aí, né? Você está com ele na mão? Aqui, Vim. Escrito por quem? Os Reis do Futebol. Escrito por quem? Escrito por ele. Olha só, escrevia também, um monstro. E eu mostro um outro livro aqui, que é a biografia do Federhansch, escrita pelo Luiz Carlos Duarte, que fala um pouquinho dessa viagem do paulistano. A gente precisa lembrar que estamos falando aqui de uma época que o futebol era amador, ninguém era profissional. Então, esses empréstimos para excursões, até para amistosos, jogos soltos, eram bem comuns. E tem muita história boa dessa gira pelo paulistano na Europa. O paulistano que voltou cheio de glória, né? Voltou sendo até considerado os Reis do Futebol, como é o livro escrito pelo Araquém. E, Fernando, a gente até discutiu isso no podcast, o seguinte. Aqui a gente não vai ser fiscal de fã. Cada um escolhe o seu ídolo, cara. E por que a gente está falando isso? O Araquém integrou o ataque dos 100 gols e foi tri-vice-campeão paulista. E era um dos jogadores mais adorados pela torcida. Ele só foi conquistar um título na década seguinte, porque o Santos foi três vezes vice-campeão, 27, 28 e 29. E a mais famosa é o de 27, que o Santos acabou fazendo uma campanha inacreditavelmente boa, 100 gols em 16 partidas, que dá uma média de 6,25 gols por jogo. Uma marca que jamais foi alcançada, né? E a gente sabe que jamais será alcançada. Ele começou com tudo. Fez sete gols no primeiro jogo, depois fez cinco. Nos quatro primeiros jogos já tinha 15 gols. Ele fez 31 gols e foi artilheiro com 36 bolas na rede. Só que, conta pra gente o que aconteceu no último jogo, Fernando. Isso, no último jogo, o Santos foi severamente prejudicado pela arbitragem. O juiz Antero Molinaro teve uma atuação desastrosa, anulando o gol legal do Santos Futebol Clube, não marcando um pênalti muito claro, uma bola na mão que bateu no jogador Bianco do Palestra. E o Santos perdeu a partida em Vila Belmiro, perdeu a cabeça e perdeu o campeonato. O juiz teve que ser escoltado até a saída da cidade, senão ele teria muita dificuldade para continuar vivo, Vini. Verdade, é uma pena, né, cara? O Santos seria campeão com oito anos de antecedência, mas ficou guardado pra 35. Só que até chegar a 35 aconteceu muita coisa na vida dele, né? Ele tinha um gênio muito forte. E ao ver que seus companheiros Siriri e Bilu foram punidos pela diretoria do Santos por disputar um amistoso por outro clube, né? Isso que a gente falou agora. Ele se solidarizou e praticamente pediu pra ser punido, né? Porque ele não jogou essa partida, mas disse em carta que se estivesse bem, ele tava doente, jogaria mesmo assim. E aí ele acabou sendo desligado pelo clube, pelo Santos, né? Aconteceu muita confusão entre as ligas que organizavam o campeonato paulista. Os jogadores daqui, daqui do estado de São Paulo, né? Quando eu digo daqui, é do estado de São Paulo. Eles não poderiam ser convocados pra seleção brasileira por atritos com clubes cariocas, federação carioca. E o Araquém acabou pedindo seu desligamento, ele foi desligado. E ele foi registrado pela seleção como jogador do Flamengo, Fernando, pra poder viajar ao Uruguai e disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Vê se pode uma coisa dessa. Exatamente, Vini. E essa briga de 1929 acabou sendo um combustível pra que o Araquém conseguisse jogar a Copa do Mundo, né? A gente tem que lembrar que o feitiço e o Atier teriam sido convocados, na verdade foram convocados pro Mundial de 1930, mas como eram atletas do Santos Futebol Clube e nenhum clube paulista cedeu seus jogadores, eles não tiveram a oportunidade de disputar uma Copa. O Araquém joga, inclusive, é titular na partida de estrela, do Brasil, e o Brasil perde pra Iugoslávia. Então, o Araquém, essa briga rendeu ao Araquém uma grande honra de poder estar presente em campo e representando o Brasil na primeira vez que o Brasil jogou uma partida de Copa do Mundo, Vini. É, só que quando ele voltou também, o bicho continuou pegando nos bastidores, né? Ele ficou parado até o ano seguinte, em 1931, e aí, porque o Santos queria contar com o seu jogador, não queria deixar ele sair de graça, enfim. Só que ele acabou indo pro São Paulo, no São Paulo ele acabou sendo campeão paulista, não vamos falar muito sobre isso, a gente já falou isso lá no podcast, só que ele volta pro Santos, Fernando, pra finalmente conquistar o título que tanto lhe faltava, uma trajetória parecida, vai? Um pouquinho parecida com a do Giovani, a diferença é que ele foi decisivo em 35, e o Giovani acabou sendo um coadjuvante muito de luxo em 2010, né? Ele acabou nem entrando na final contra o Santo André, naquela final absurdamente nervosa, o Giovani não entrou, enfim, ele participou, mas nem ele mesmo disse que não se considera tanto campeão assim, mas ele foi campeão. Diferente do Araquém que voltou e foi decisivo, né? Na campanha do Santos, do título paulista de 35, Fernando, principalmente no último jogo lá em Parque São Jorge, né? Isso, ele retorna na última partida do primeiro turno, o Santos derrota o Juventus na Rua Javari, e ele faz gol, inclusive, e o Araquém foi muito importante, porque o Santos tinha alguns jovens em seu ataque, né? O Mário Pereira, tinha também o Raul Cabral, que retorna na última rodada, afastado por problemas de indisciplina, e o Araquém trouxe para aquele elenco santista a experiência que faltava, e uma equipe que muitos não davam como favorita, ou como tivesse chance ao título, conseguiu, enfim, dar ao Santos o primeiro título paulista. Na partida no Parque São Jorge, o Araquém foi muito decisivo. É ele quem dá o passe para o Raul Cabral, abrir o placar no primeiro tempo, e, no segundo tempo, ele recebe o passe do Raul Cabral, fuzila o goleiro corintiano José, marca o segundo gol santista, e garante o tão sonhado título vindo. Garante o título e impede o incêndio em Parque São Jorge, né? Porque a torcida do Santos subiu a serra de trem, munida de galões de gasolina, a fim de incendiar a cancha adversária, se houvesse interferência do trio de arbitragem. Eu acho que os árbitros perceberam... É uma história que não é comprovada, a gente tem que deixar claro aqui, não existem registros documentais de que isso realmente aconteceu. O que se sabe, e isso os documentos comprovam, é que muita gente foi ao Parque São Jorge, subiu a serra do mar, ou em carros, ou principalmente em trens. Uma figura que lá estava, e ficamos sabendo recentemente, o técnico Lula, o técnico Lula que anos depois faria muito sucesso pelo Santos, esteve presente naquela partida. Algumas fontes da época citam que 6 mil torcedores santistas estavam em Parque São Jorge, e depois do gol do Araquem, a torcida santista abre uma faixa, salve o Santos, campeão paulista. Espetacular, né, cara? Porque ali eles já sentiam que nada ia acontecer. Voltando, dando um salto... Famoso eu já sabia ali. Dando um salto no futuro, em 2002, a torcida do Santos desvirou as faixas quando o jogo estava acabando contra o Corinthians, e aí todo mundo começou a deixá-la do jeito que estava quando o Corinthians virou o jogo, mas ainda bem que os meninos apareceram, e o Santos foi campeão. E Fernando, ele tirou esse peso das costas, podemos dizer assim, foi campeão, a carreira dele seguiu, depois ele foi jogar novamente pelo São Paulo, onde lá encerrou sua carreira. Ele que tinha nascido em Santos, faleceu na cidade de... Não, desculpa, ele nasceu e morreu em Santos, prestes a completar 85 anos, e em 1990, um cara que, assim como acontece com muita gente, jogou aqui, ele era daqui, jogou aqui, criou raízes na cidade, e está na galeria de maiores ídolos da nossa história. Bem, eu particularmente adoro a história do Araquim Patuska, um dos principais jogadores da história do Santos, foi um dos primeiros ídolos midiáticos mesmo, o Araquim era uma figura muito adorada pelo torcedor santista, também adorado pelo torcedor do São Paulo, tem até alguns amigos pesquisadores do São Paulo, que sempre reforçam a importância dele na fundação do clube, e na defesa do clube, em algumas fusões. Olha ele aí. Essa foto é muito legal, essa foto é legal, essa foto do meio, que é já no final da vida dele, ele um pouco mais velho, e na... Olha essa foto também, eu queria achar uma, não achei aqui, eu queria achar uma dele que está ele, o Pelé e o Leônidas, mas enfim, diga aí. E ali tinha uma foto dele, pela seleção brasileira, e o Araquim foi uma figura muito presente na vida esportiva de Santos, mesmo depois de parar de jogar. Ele foi trabalhar na crônica esportiva, ele era comentarista de rádio, ele sempre fez questão de ressaltar a importância do Santos, sempre comentou muito sobre a época que ele jogou, e os seus ex-companheiros, enfim, era um santista fervoroso, fanático pelo Santos, e faleceu em 1990 na sua amada cidade. Figura marcante da nossa história, e que é uma honra poder recontar, contar um pouquinho para quem não conhece, um pouco, a gente falou um pouquinho mais lá no podcast, falou aqui um pouco no vídeo, mas ele tem muito mais coisa para contar, e a gente indica bastante o livro Os Reis do Futebol, quem quiser falar com a gente, comenta aí, a gente responde, a gente é muito educado, respondemos a todos, curtam o vídeo, compartilhem com quem você gosta, com seus amigos e amigas, e a gente volta, volta muito em breve para o próximo vídeo, valeu galera, valeu Fernando, valeu Vini, valeu pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau.